Senhoras e senhores, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Joel. Eu sou o Elton. E a gente vê o cara reagir ao vídeo lá do canal Felca, que saiu hoje, né? Ou foi ontem? Foi ontem. Isso. O título é Nunca faça cocô às três da manhã. Nada a ver. É três da manhã, três da manhã, não pode sair do quarto, tá ligado? Tem um horário aí que é sagrado, tá ligado? Se você não sabe, três horas da manhã é nebuloso, mano. Então não vacila não, velho, em casa. Galera, o link do vídeo original, como sempre, está na descrição. Se você quer que a gente reaja mais vídeos do Felca, comente aí. Só deixa aí um like, comente. Como eu falei, quando sai vídeo novo, nós estamos aqui. E é isso aí. Play. Ai, gente, o que é isso? Ai, tô com medo. Tô ouvindo sons. Ai, meu Deus, o que é isso? Que criatura é essa? Parece um bicho feio. Ai, acho que ele quer comer meu cu. Hoje o vídeo está tremendo já. Ai, meu Deus, calma. Calma. Três horas da manhã não pode, pô. É. TCC sobre o Michael Jackson? Eu tô fazendo o meu sobre o ex. Tentei. Esse vídeo é legal no pano. Mas, de repente, ali naquela alegria, o YouTube começou a me levar pra lugares estranhos. O tal de... Cusper. Como é que o Jameson que tava dando? Cusper. Toda vez. Claro, eu fiquei assustado. Mas deixei rolar. Deixei o YouTube me levar. A alegria que ora existia se tornou apenas em agonia e nojo. O YouTube me levou pra vídeos de terror amadores. Três da manhã. Você é muito louco. Nós vai invocar o Charlie Charlie bem doido. Vídeos ali que eram pra dar medo, mas que davam pena. Até que o Max eu cheguei e nunca liguei. É tipo os nossos vídeos, tá ligado? Hoje. Três horas da manhã. Um assustador. Hã? Quando foi que a humanidade se tornou isso? Eles pediram muito pra gravar. Meu Deus do céu, gente. A luz já apagou. Tu tava estejando no início. Ai, meu Deus do céu. É perigoso. A luz apagou. É, irmão. É porque tem sensor de presença. Aquele sensorzinho que tem o rodbredo. Exatamente. Quem a gente vai ligar pro... Tô chegando muito rápido. Olha, o vídeo tem 11 minutos. A luz apaga cada 10 segundos. E acredita, eles tomam susto em todas as vezes. E o legal que é a edição, né? É a edição. É a edição, velho. Que bosta. Eu não tô entendendo esse vídeo. Eles estão tratando o Lucas Neto como se fosse um capeta. Como se fosse um termônio da pior expressão. Claro, cara. Realmente é. Deu ser bom. Deu ser caralho. Eu entendo que o Lucas Neto é um homem de muita influência. É um homem de muito poder. Mas ele não chega a ser um anticristo. Meu Deus do céu. O Lu é de Lucas. É de Lúcia e Fernanda. Meu diabo. Não, cara. Eu sens... Ah, foda-se. Estamos aqui com o Charlie Charlie e com o Fidget Spinner. Olha ali, ele imitou o Fidget Spinner. Não, ele não meteu. Não. Ele tá falando que é o demônio. Hoje em dia tá mais fácil enganar, né? Não tem muita dificuldade. É. É um espírito que tá apagando essa luz toda hora. Tipo, aleatoriedade, tá ligado? Parece um Pinto, né? Tipo, as cabeças, né? E os dois. Não foi o Charlie Charlie que disse. Foi um pirulito. Foi um pirulito amarrado no Fidget Spinner. Eles ficam dialogando se pode ou não ser o Lucas Neto que tem um amado só no ele. Até que algo acontece. Você já viu? O Lucas Neto tá falando pra mim. O Lucas Neto tá falando pra você. Nossa! E essa trilha? Eu tô querendo entender o que tem a ver em fazer cocô. Até agora que eu entendo. É, eu também. Nossa, o Lucas Neto fala pra caralho. Olha, não para. Parece uma metralhadora de bosta. É normal, cara. É normal dele. Se eu não ligasse assim, não calasse a boca, eu não ia ficar assustado, não. Eu ia ficar puta. Desse jeito. Pô, fica quieto um pouco. É, sabe? Deixa eu falar. De todo dia de cacifarré, vai trocar melhor que vai todo cagado. Como é que faz o negócio aí? Ai! É impressionante. Como é possível que um vídeo sobre o Lucas Neto termine assim? Eu fiquei muito assustado. É muito assustador. A parte da ligação foi muito tensa. Não é verdade. Não, mano. Os comentários não é verdade. Isso não é... Mano. Parece que a gente tá falando de Mao Tse Tung. Ele também matou uma pessoa com espina. Olha, eu realmente acho que eu não conheci o Lucas Neto. Liga para as tartarugas ninja. Pois, sim, cara. Vocês quiserem que a gente passe um vídeo às três da manhã? A gente faz também, mano. É só o que vocês gostam, tá? Não, parada séria mesmo. Vocês quiserem. Assustando os vizinhos aí. É verdade. A gente pode ir até no cemitério, se vocês quiserem. Um cemitério assombrado que tem pra cá. Gente, mas o que pode acontecer? Vou abrir o primeiro. Vai que a gente aparece também no Felca, né? Jogueirão. o Thanos na figurinha da Copa. Eu sabe o que eu faria? Eu ligaria lá na central da Copa do Mundo e ia processar. Porque eu tô lhe esperando um Messi. Eu tô esperando um Gabigol. Eu não tô esperando um Thanos. Bicho roxo, estranho. Ai, grande. Mãe, sabe quem é o Thanos? Não. Ele é um vilão de Guerra Infinita. Não é normal, não. Não é normal, não. Vai ter o que agora? Ana Maria Braga? O Didi Mocó? A gente vai ver a mensagem. É, sacanagem. Eu quero ter o Adam Sandro. Mãe, deu pra pegar na câmera que tem o Jason, o Thanos e a Tito? Olha isso aqui, gente. Caralho, o Thanos é brasileiro. Olha a doença. O Jason também. É T-Anus. Olha só que perturbado. Thanos? É, meu amigo, depois de perder pro Vimbradores... Vimbradores. Vimbradores. Foi parar na seleção brasileira? Era o Titã que comandava o universo. Foi parar na seleção brasileira. É por isso que eu vi. Você tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Se não... Eu vou abrir outro pra vocês verem. Olha só, gente. O homem não abre. Mãe, claro... Ó, ó. Lacrado. Cortado. Bom, ela abre as cartinhas às 3 da manhã. E vem o Jason. A Annabelle. Quem é o Annabelle? Eu não acredito. O Chuck. É o Chuck? O Itch. É o filho Ice, mãe. O Thanos. Tano? Isso aqui não é o cara. Não, cara. É o álbum da esquizofrenia. É, esquizofrenia. É assim, velho. É, Charlie, Charlie. Charlie, Charlie. É você. Você está aqui? Você está... Eu posso ir embora. Não. Não, você soprou muito forte. Não é assim. Não é assim. Ela só passeia a caneta. Você nunca entra na piscina às 3 da manhã. Nossa, o que pode ter acontecido? Você pode se molhar, cara. Será que o capirota entrou no bumbum dele? Rapaziada, ele é boa aqui. Foi o que vai dar. Ele já está dentro da piscina, tá ligado? Naquela hora. Nossa, rapaziada. O que mais eu entro? Muito frio. Isso é amor. Isso é amor, tá ligado? Aí sim. Mas para mim, você é melhor que os outros. É. Eita, de possuído. Você não vai pegar capeta no corpo. Vai pegar gripe. Calma, mas eu... Você pode estar se perguntando. Mas, Felca, por que as 3 horas da manhã? Por que não as 4 da manhã? Por que não de manhãzinha? Poxa, mais fácil. As 10 da manhã que está tudo clarinho. A resposta é muito simples. As 3 da manhã, ou... A hora da bruxa, ou a meia-noite da alma, é a hora onde as portas do inferno se abrem para os demônios vagarem livremente. Exatamente. Mas, toma no cu, pô. Essa é uma lenda que existe. Tá, uma lenda que realmente existe. É o horário que pegou, né? As pessoas praticam magia negra. Nesse horário, invocam demônios. Você pode estar se perguntando agora. Mas, Felca, isso é verdade? Bom, meu amigo, você não pode duvidar dessa informação. Porque quem deu ela foi o... Você sabia. Você já viu? Você sabia. Verdade. A integridade do você sabia? Não, pô, isso aí existe há muitos anos. Verdade. Você achou o que agora? Que a rotação da Terra não existe? Por que acordamos com a bingadora? Esse pote ainda mais longe. Se me perguntou. O demônio tem relógio? Entendeu? Como que o demônio sabe... Que é 3 horas. O fuso horário, Felca. O fuso horário afeta. O capeta sobe pra terra aqui no Brasil às 3 da manhã. E espera ali umas 12 horas pra subir lá no Japão. Olha, o que eu posso dizer pra você que fez essas perguntas? É que você tá sendo muito ambicioso. Você não pode desafiar o senso comum. Você tem que aprender a aceitar o que é colocado por você. Só vai, cara. Você tá cometendo o mesmo de tiradê. Você sabe o que aconteceu com o tiradê? Você quer... Você quer... Você quer... Você quer... Você quer queimar o corpo perna? Quer queimar? Cor perna. Quer queimar? Bota fogo! Bota fogo! Isso é... Pô, velho. Sacanagem. Um dos que eu mais gosto é de um tal de Felipe Calisto. Eu gosto desse cara porque ele realmente vive a parada. Ele não faz só um pouquinho aqui, um desafio, uma técnica... Não, ele construiu sua carreira em cima disso. Eu não vou conseguir falar de todos os vídeos que ele já fez esse desafio, porque senão terminaria mais ou menos... Olha, hoje a gente tá em mar... É mais ou menos ali em julho de 2026. Então, você não vai ficar com a canata. Aqui, olha, ele sempre fica aqui. A galera comentou... Já apareceu aqui uma vez. Galera, comentem se você vê o It. Ele tem uma espécie de inscrição pelo It. É It no carro, é It no McDonald's, é It na praia, é It na Febem. E é assim, o mais assustador. É a Febem? Meu Deus, Ju. Tem um balão debaixo do teu carro. E o em cima. Olha aqui. Meu Deus, mas por que não amarrou o seu carro? Tá no seu carro porque você não amarrou em outro carro. Se você tivesse amarrado em outro carro, estaria em outro carro. Verdade. Meu amigo meu, que mora aqui num bairro de Curitiba, que é do lado de um McDonald's. E ele falou pra gente que escutou o quê? A risada do It. Risada do It. Agora são exatamente três horas da manhã. Olha, se meu amigo me ligasse às três horas da madrugada, falando... Pô, Fel, que eu tô aqui no McDonald's. Eu acho que eu escutei a risada do It. Eu ia mandar tomar no cu. Três da manhã, pô, é sacanagem. Não tem mãe, não? É. Meu Deus, você quer dizer alguma coisa vindo na mata? Dá a câmera pra mim, dá a câmera pra mim. Meu Deus, Ju, meu Deus. É o It, Felipe. É o It, não dá pra ver direito. Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali. E o que ele tem na mão? Nossa, esse It tá mal. Entendeu bem, que será? Tá seco, parece que desnutriu. Ah, não, esse It não tá legal. É igualdade. Não, gente, são melhores. Pelo que eu vi aqui, pelo que eu imagino, sim. Tem a possibilidade, sim, de ser real. Disponte o primeiro. Então, eu recebi muito numa ideia de como poder monetizar o diabo. E, enfim, tive uma ideia. Eu vou fazer o meu próprio vídeo das três da manhã. É um vídeo, eu vou fazer pra ver se isso aqui é real. Eu vou fazer cocô às três horas da madrugada. Vamos ver no que vai dar. Eu não recomendo que você faça as consequências. Programar pra fazer cocô às três da manhã. É, não dá, né? Bravo. Eu volto aqui com vocês. Vamos lá. Gente, já tô aqui no banheiro. Já são quase três horas da manhã. Tô falando um pouquinho baixo que meus filhos estão dormindo, tá? Ele tem espelho, será? Quase três horas da manhã. E eu tô com muito medo, gente. Ai, dá medo, né? Ai, forças ocultas. Eu morro. A certeza dá medo. Eu tô pronto pra fazer cocô. Eu trouxe aqui a minha vela. Vé, ela é triangular. Eu nunca tinha visto. Se aparece algum capeta. Se aparece algum demônio. Ai, cara. É um cedo, né? 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 É um cedo, meu porra. Ai, gente. Eu acho que ele já tá se manifestando. É muito perigoso, gente. Mas o que eu não faço pra vocês, né? Claro. É um cedo aqui no chão, olha aqui. Olha isso aqui, gente. É sangue. Nossa! É sangue, gente. Eu acho que deu uma queimadora de terceiro grau. Gente, o satanás é ar de lodo. Ele não tem pena. Ele não tem pena. É assim mesmo. Olha, meu Deus. Olha aqui. Três horas. Amanhã eu vou fazer cocô, gente. Vamos ver. Ah, meu Deus. Vamos lá. Meu Deus. Não sai. Só eu não faço essas loucuras. Ai, tá duro. Você está aqui? Você está aqui? Bom, gente, eu não tô sentindo nada. Até agora... Olha o lugar que tu tá chamando bichos, pô. É... Tá cagando. Nada. Nada, nada, nada. É, pessoal. Eu acho que não é real, não. Eu acho que é uma mentira, uma grande mentira das pessoas. Ah, eu acho que... Ai, meu Deus. Ai, o que é isso? Ai, o que é isso? Ai, gente. Ai, gente. Eu acho que é o bicho. Ai, o que é isso? Ai, gente. Tá puxando meu cocô. Ai, tá puxando meu cocô. Puxando meu cocô, gente. Ai, gente. É o bicho. Tá agarrando meu cocô. Nossa. Ai, puxando meu cocô. Que merda, mano. É real. É real. Ele tá agarrando meu cocô. Ai, tá agarrando meu cocô. Ai, ai. Eu perguntei um chão, gente. Meu cunho. Meu cunho. Pra que, velho? Que ele ia fazer isso? Gente, o vídeo foi esse. Foi muito assustador. Deixa o joinha. Puxando meu cocô. Ai, eu tô tremendo. Eu tô tremendo. Eu acho que foi o diabo. Tá, gente? Eu tenho certeza de... Não faça isso na casa de vocês. Tá, eu tô traumatizado. O vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima. Pô, cara. Que merda, mano. Que criativo, cara. O Felca com seu senso de humor sarcástico, tá ligado? É maravilhoso. Cara, que quiso. Muito show, né, cara? Galera, pra quem assistiu já o exorcismo de Amy Rose, sabe que 3 horas da manhã eu me espero. É, cara. Então, fica esperto, cara. Pô, quando eu assisti esse filme, eu acordei exatamente às 3 da manhã em ponto, mano. Nossa, aí que sim, velho. Tô ligado, tá ligado. Pô, velho. Fiquei só com um goião assim, ó. Não vi nada, mas... Esses vídeos assim, cara, pelo que tem público pra isso, tá ligado? Tem, tem bastante. Muito mesmo. Tipo... Você lembra que te prende, né, tal? Tipo, essa parte dele mesmo aí encenando. O cara, tá ligado? É muito show. Pô, mas não tinha outro lugar pra ele chamar o bicho, não? É, pô. Sacanagem. Logo na privada. É, pô, mas apareceu, né? Enfim, deixe seu joinha. Sacanagem, mano. É bom, porque nessas horas é bom quando, tipo, tá fazendo muita força, né? Que o bicho já tá puxando. É. Tu bota menos. Verdade, cara. É verdade. Se você quiser, cara, a gente pode também gravar um vídeo show também, mais ou menos, desse daí. Tamo junto, né, não? Vídeo chegando ao final, galera. Obrigado se você chegou até aqui. A gente vai te esperar aqui em um próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.